Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos E nesta quarta-feira, dia 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, início da quaresma Eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa Mateus 6, versículo 4 Estamos começando a quaresma A quaresma se inspira no povo antigo que caminhou 40 anos no deserto Purificando-se para entrar na posse da terra prometida Jesus jejuou durante 40 dias no início do seu ministério Recebendo as cinzas, nós entramos no clima deste tempo litúrgico O reconhecimento de nossa fraqueza e a confiança no amor restaurador de Deus No sermão da montanha, comunicando a novidade do reino Jesus apresenta ao seu povo um modo novo de ver e realizar as antigas práticas religiosas Fala da esmola, da oração e do jejum Que tudo isso, nos pede ele, seja vivido sem demonstrações públicas Sem busca de reconhecimento dos outros Essas três práticas de toda religião tradicional Continuam valendo para nós Mas vividas com um novo espírito A oração, sem ostentação É um diálogo de filho, de filha com o Pai Na intimidade do seu ser O seu quarto Quaresma é tempo de rezar mais e melhor É na quaresma que se faz, a cada sexta-feira, a Via Sacra O conselho para todo mundo é Não perder as celebrações dominicais em sua comunidade nesse período Nesse tempo de quaresma, cabe um esforço especial Para cada um ter seu momento de oração pessoal Todos os dias A leitura frequente da Palavra de Deus É também parte de nossa vida de oração O jejum, sem exibicionismo Ele nos priva do alimento ou de alguma outra coisa Todas as religiões que se prezam Recomendam essa prática O jejum, durante a quaresma Está marcado para os católicos Para o dia de hoje, quarta-feira de cinzas E para a sexta-feira da paixão E a abstinência de carne Todas as sextas-feiras da quaresma O jejum educa a gente Vocês sabem disso Ajuda a quebrar o nosso egoísmo A nossa presunção O nosso orgulho Sobretudo nos ensina a solidariedade Porque jejum que se preze É partilha A gente passa para quem está com fome Aquilo que nós deixamos de consumir A caridade Sem busca de reconhecimento Claro A caridade nos faz realizar gestos de fraternidade Concretamente, fazer alguma coisa pelos outros Que precisam mais Os profetas falavam de partilha da comida Da roupa Da água Jesus fala de gestos de atenção Em direção aos somintos Sedentos Enfermos Encarcerados Maltrapilhos Quem for fraterno com estes irmãos e irmãs Está sendo fraterno com o Filho de Deus Jesus Cristo Por isso, na quaresma também se fala de esmola Mas muita gente fica pensando logo num trocado que se dá a alguém E a esmola de que se fala na quaresma É a partilha do que temos com quem está passando necessidade Com a graça de Deus, nós temos no Brasil a campanha da fraternidade Que justamente tem o seu momento forte na quaresma Neste ano, a campanha tem como tema fraternidade e amizade social A reflexão e as ações de fraternidade Nos ajudam a qualificar a nossa quaresma Com a conversão na caridade Vamos guardar a mensagem A quaresma que estamos começando com esta quarta-feira de cinzas Vale como um grande retiro para nós católicos Quarenta dias de caminhada, de crescimento, de práticas religiosas, de gestos de fraternidade Assim, vamos nos preparando para entrar com Jesus em Jerusalém Para celebrar com Ele a Páscoa E a quaresma começa já nos apontando três práticas religiosas especiais nesse período Oração, jejum e caridade Mergulhe de cabeça nessa quaresma E o teu pai que vê o que está escondido Te dará recompensa Mateus 6, versículo 4 5 segundos para você falar com Deus Senhor Jesus Como disse Paulo em sua segunda carta aos Coríntios É agora o momento favorável É agora o dia da salvação E nós não queremos e não podemos deixar passar essa oportunidade A quaresma há de ser para nós, Senhor Um tempo de crescimento espiritual De fortalecimento da nossa fé E de realização do nosso compromisso de fraternidade Senhor, abençoa esse tempo de quaresma Que nós estamos começando Seja bendito o teu santo nome Hoje e sempre Amém E agora, por favor, inclina um pouco a sua cabeça Para receber a bênção nesta quarta-feira de cinzas Deus, Pai de misericórdia, te conceda Como concedeu ao filho pródigo A alegria do retorno à casa Diga Amém O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida Que guie nessa caminhada quaresmal A uma verdadeira conversão Diga Amém O Espírito de sabedoria e fortaleza Te sustente na luta contra o mal Para poderes com Cristo Celebrar a vitória da Páscoa Amém E te abençoe o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém